Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Carlos Eduardo, sou advogado, professor universitário e agora estou compondo a grade de professores e hoje vou assumir a disciplina de ensino jurídico. Estou aqui substituindo o professor Laudo, que é um grande amigo, excelente professor, mas vocês ficarão a partir de agora comigo nessa disciplina de ensino jurídico. Então, prazer conhecê-los mesmo que virtualmente. Então, pessoal, ensino jurídico é a disciplina que se estuda o direito dentro da formação que vocês se propuseram a fazer. Mas qual a necessidade de estudar o direito? Entender que o direito faz parte de toda a relação social. Qualquer que seja a vivência hoje dentro da sociedade, se estagna ou se depara com o direito. Desde que ir a um supermercado fazer uma compra, ir a um mercadinho fazer uma compra, até mesmo na sua vivência de trânsito. Você pega uma moto, você pega um carro, você tem que estar habilitado. Isso é uma exigência legal, ou seja, uma exigência normativa. Tudo que se paga tem uma cobrança de imposto. Isso é o direito agindo, ou seja, ao sistema tributário agindo. Então, hoje o nosso sistema de vivência social adotou o direito como forma de convivência. E por que nós adotamos o direito? Qual a necessidade de adotar o direito como forma de vivência social? Nós já passamos, perpassamos historicamente por todas as formas de controle social. Desde da ética, da moral, dos costumes. A própria religião também foi uma forma de controle social. Cometer um pecado era equiparado a cometer um crime. Sim, mentir era abominável. Imagina se nos dias de hoje houvesse uma sanção para quem mentisse. Olha só, todos nós estaríamos aí incriminados. Então, nós perpassamos por todas essas possibilidades de controle social, de vivência social. E com o passar do tempo, entender o que era melhor ter dentro da sociedade um sistema de normas que viesse controlar as condutas dos indivíduos sociais. Quem são esses indivíduos? Somos nós. Sou eu, professor, são vocês que aí estão assistindo a aula. Então, todas as nossas condutas dentro da da sociedade é pautado pelo sistema de normas que pode ser questionado. Existem muitas normas. Talvez existam muitas normas. Mas é necessário. É necessário ter dentro do direito civil um conjunto de normas que informe como é que se abre uma empresa, por exemplo, como é que se faz um contrato de locação, por exemplo. É necessário também ter dentro do direito penal um sistema de normas que proíba certos tipos de condutas dentro da sociedade. Matar não pode. Roubar não pode. Furtar não pode. Então, é necessário que haja esse conjunto de normas objetivas para que não fique dentro do subjetivo do ser humano de tal que é certo e errado. Até porque, vejam bem, nós, nordestinos do Piauí, temos um certo tipo de concepção social, de vivência social. Quem mora no sul do país tem outra concepção, mais liberal. Isso, antropologicamente, é explicado. Então, imagina só se cada região gritasse subjetivamente o que era uma conduta, o que é uma conduta proibitiva. Porque o que é errado para o vosso professor talvez não seja errado para vocês. Então, para não ficar dentro desse subjetivismo, existe o conjunto de normas. Podemos discordar de alguma lei, de algum regulamento que existe dentro do nosso sistema jurídico? Podemos. Porque a própria lei dá margem para o livre pensamento. Todavia, não me desobriga a vivenciá-lo. Certo? Não me desobriga a respeitar a norma. Então, pessoal, é sobre este assunto inicial, é sobre essa introdução que a gente inicia a nossa disciplina de ensino jurídico. Então, a aula de hoje, nós vamos estudar basicamente o assunto de norma jurídica, tratando desde o seu conceito e características, como a estrutura da norma jurídica. Entender o direito dentro dos seus elementos, seja gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico. Nós vamos também entender as escolas da interpretação. Nós vamos entender os ramos do direito. Existem vários ramos do direito. Existe o ramo privado, existe o ramo público. Também nós vamos entender os meios de integração do direito, que aí nós vamos entender o que são as lacunas da lei, a analogia, a equidade, os costumes e a interpretação extensiva. Veja bem, pessoal, esta disciplina também é abordada no curso de direito. Existe no curso de direito, no curso superior, a disciplina de introdução ao estudo do direito e também a disciplina de hermenêutica. Isso vai abordar todos esses conteúdos. É o que a gente chama de conteúdos básicos do direito. É necessário entender o mínimo do que se exige a convivência social, certo? Eu gostaria de saber quem é que está online conosco, quais são as cidades. Quem está aí? Quem é de Pedro II? Porque eu sou oriundo de Pedro II, sou natural de Pedro II. Os colegas botem aí, Pedro II. Quem é aí? Gilboés, Esperantina, Jerumênia, tem um grande amigo em Jerumênia, cozinheiro de primeira. Então, pessoal, o objetivo é examinar a teoria da norma jurídica, desenvolver uma visão no tocante à definição e a diferenciação entre direito e norma, assim como as fontes do direito, identificando as fontes históricas, materiais e formais, examinar os diferentes sistemas normativos, procurando compreender o surgimento do direito, sua correlação com a sociedade, a justiça e a moral, bem como a necessidade da respectiva proteção jurídica. Revisitar habilidades com resolução de questões sobre temas anteriores, interligando com os atuais. Vejam bem, é um conteúdo, é um objetivo bem amplo. Entender o básico, entender a sua aplicação dentro de critérios resolutivos, certo? O estudo de questões é muito importante, porque assim vocês vão entender a dinâmica, certo? Isso vai servir muito para o conhecimento de vocês. Já vejo aí que a Safira diz que é de Matias Olímpio, a Graciane de João Costa do Piauí. Olha que ótimo, que ótimo. Temos pessoas aí de vários locais do Piauí. Então, pessoal, o direito. O que é o direito? O que se entende por direito? Professor, a todo momento eu ligo a TV e vejo as pessoas falando de direito. Eu vejo que houve uma decisão do STF, do STJ. Eu vejo que o Congresso Nacional estipulou um projeto de lei e eu não entendo, na verdade, nem o que é o direito. Então, pessoal, o direito é o conjunto de normas que regulam a conduta humana em sociedade. E sendo o direito um conjunto de normas reguladoras, temos que analisar o conceito e a classificação dessas normas jurídicas para que possamos eleger a sua essência. Observem a parte inicial. É o conjunto de normas que regulam a vida em sociedade. Para todo o ato exige uma previsão legal. Eu sou para todo o ato. Sim. Quem aí tem um vizinho que coloca um som muito alto? Eu sou aquele vizinho que me atrapalha nos estudos. Olha quando das 22 horas o som dele está às alturas. Nós temos uma previsão no Código Civil, que é o direito de vizinhança, onde exige que o som de uma casa não ultrapasse X decibéis e que não pode ficar ligado após as duas horas da manhã. Em respeito ao direito de vizinhança, em respeito ao direito do próximo. Ou seja, está aí respeitando a vida em sociedade. Por que que não pode matar o coleguinha? Porque existe uma previsão no Código Penal, no artigo 121, que diz matar o é crime. Matar é cometer um crime de homicídio. Então, não pode atentar contra a vida do coleguinha. Ou seja, isso é uma regulamentação de conduta em sociedade. Então, o direito é para isso. É o conjunto de normas que regulam a vida em sociedade. E eu já explanei a necessidade de ter esse conjunto de normas. Eu já expliquei para vocês que a gente hoje tem esse conjunto de normas positivado para que a gente não fique dentro do nosso subjetivo imaginando o que é certo e o que é errado dentro de uma sociedade. Hoje, o que é certo dentro de uma sociedade é praticar aquilo que a norma impõe. E o que é errado hoje dentro de uma sociedade é praticar aquilo que a norma proíbe. Certo? Pessoal, vocês estão entendendo até aqui. O conteúdo está fluindo perfeitamente. Há alguma dúvida, algum questionamento? Fiquem à vontade. Participem aí pelo chat, seja no chat do YouTube, seja no próprio sistema. Fiquem à vontade. Certo? Então, pessoal, a concepção de norma jurídica não é uma concepção atual. Certo? É uma concepção que vem sendo estudada desde os primórdios da história do direito. Desde a época de Aristóteles. Desde aquela época já imaginava o que era o direito. Como é que se regulamentava a vida dentro de uma sociedade. Então, essa concepção vem desde Kelsen. Certo? Porque ele diz que o direito é um conjunto de normas coativa. Eu sou coativa? O que é coativo? O que é coativo? O que é coativo? O que vocês concebem por coativo? É aquilo que é imposto, pessoal. Aquilo que não cabe relativização pelo indivíduo social em vias comuns. ou vocês podem desrespeitar a lei de trânsito? Ah, professor, mas aqui em Pedro II ninguém anda de capacete. Quem pilota moto não anda de capacete. Veja bem, pessoal. O Código de Trânsito, ele é tanto para quem mora em São Paulo como para quem mora em Pedro II Piauí. E há uma exigência do uso de capacete. Sobre pena de atentar contra a segurança pública. Porque o sujeito anda sem capacete. Então, é uma norma coativa. que o sujeito tem que cumprir. Ou seja, tem que andar de capacete. Tanto é que, se a Polícia Rodoviária Estadual Federal, o S-Trans, eles pegarem alguém sem capacete, eles vão aplicar uma multa. multa. Porque houve um descumprimento com a norma, com a exigência coativa da norma. E Kelsen já dizia isso. Kelsen já previa isso. É um conjunto de normas coativas. Veja bem, hoje nós temos no Direito Civil, a liberdade do contrato de locação. Sim, quero alugar uma casa. Eu posso pactuar com quantas parcelas são, qual a vigência do contrato, qual o valor do contrato. Eu posso pactuar isso tranquilamente. Mas isso não pode fugir da regularidade da convivência social. Isso não pode, de modo algum, desrespeitar os direitos fundamentais constitucionais. como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Eu só me dei um exemplo. Então, veja bem. Imagine só que um sujeito realiza um contrato de locação com o outro. E que nesse contrato de locação seja pactuado que a forma de pagamento seja por meio da escravidão. Sim, eu vou te escravizar durante um mês. E esse valor vai ser contabilizado como uma parcela da locação. Imagina só isso. É contrário a todo o sistema jurídico. É contrário a todo o sistema e ainda mais o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, todo o sistema deve ser observado coativamente. deve ser imposto e deve ser respeitado por toda a sociedade. Por todos da sociedade, a bem da verdade. Então, isto conduziu-nos à aproximação da noção de norma como expressão da linguagem. Determinando-a entre as diversas funções da linguagem na função diretiva. Uma vez que os enunciados normativos se propõem a provocar comportamentos nos demais. Dentro das diretivas, por sua maior força, identificamos as normas jurídicas como as prescrições e analisamos os oito elementos que compõem a sua estrutura, segundo Von Welch. Posteriormente, distinguimos as normas jurídicas das outras normas, como as morais e as de trato social. Assim como com as outras diretivas, com as regras técnicas. Nesta oportunidade, caracterizamos as normas jurídicas como bilaterais, heteronômanas, primordialmente externas e coercitivas. Então, pessoal, observem um tópico bastante importante. Distinguir o direito da moral. O que é a moral? A moral é muito relativa. Como dito anteriormente, o que nós entendemos por moral, aqui no Piauí, pode ter certeza, é muito diferente o que se entende em São Paulo, no Rio de Janeiro. Porque a cultura é diferente. Porque a vivência social é totalmente diferente. Tanto é que quando nós, piauiense, viajamos para outro estado, a gente se sente que algo lá é diferente. Quando viajamos para outro país, viajar para a China, por exemplo, lá a alimentação é diferente. A nossa concepção é totalmente diferenciada pela nossa cultura. Então, a lei não pode, de modo algum, ser pautada na moral. Porque se assim o fosse, se assim o fosse, seria aplicado dentro da região somente. Então, João Costa teria um conjunto de normas específicas. Terezinha, outro conjunto de normas. Pedro II, outro conjunto de normas. Certo? Então, tem aí essa diferenciação. É necessário que se distingue o que é direito para o que é moral. Certo, pessoal? Vocês estão entendendo até aqui? Há uma compreensão do conteúdo? Por favor, me fale aí pelo chat. Pessoal de Inhuma. Tamboril. Então, pessoal, norma jurídica é a proposição normativa. Então, as normas jurídicas expressas em uma linguagem normativa. Logo, é necessário o estudo da distinção entre norma jurídica e proposição jurídica, cuja origem está em Kelsen. Pessoal, Hans Kelsen foi um dos maiores pesquisadores da norma jurídica. Ele foi quem elencou a hierarquia da norma. Qual é a maior hierarquia que nós temos hoje de norma dentro do nosso sistema social, dentro do nosso sistema jurídico? A Constituição. Nós temos a Constituição. Vocês já devem ter ouvido falar dela. Tem 224 artigos. Então, nós temos a Constituição. E todas as outras normas, o direito civil, o direito tributário, o direito do trabalho, o direito penal, o processo penal, o processo civil, devem, devem, por obrigação, atentar hierarquicamente para a norma superior. E a nossa norma superior é a Constituição da República. Tenho certeza que vocês já ouviram falar dela. Então, uma proposição normativa é um enunciado descritivo que refere a uma ou a várias normas jurídicas. O conjunto destes enunciados constitui a ciência jurídica, a qual descreve o direito, que está integrado pelo conjunto das normas jurídicas. Exatamente através de preposições normativas. Portanto, as normas jurídicas são expressões de uma linguagem prescritiva. Enquanto que as proposições normativas são uma metalinguagem. Disto resulta que as primeiras não podem qualificar-se de verdadeira ou de falsa. Se não de justa ou de injusta, de eficaz ou de ineficaz. Enquanto que as segundas, sim, por ser, em última instância, meras descrições. Então, pessoal, nós temos a norma jurídica e nós temos a proposição jurídica. A norma jurídica é aquela que está posta, é aquela que está dentro de um enunciado, dentro de uma visão entendida do conjunto normativo. Se você abrir hoje a Constituição da República, vocês verão que existem diversos ditames de conduta. Diversas garantias constitucionais que você pode visualizar. Aquilo é um conjunto de normas jurídicas. Com aquela leitura, você consegue extrair a imposição da norma. Já a proposição normativa é a metalinguagem, é aquela visão que você tem. Todavia, o que deve se valer para dentro da vivência social é a norma jurídica. E essa norma jurídica é bastante ampla. Por que ela é bastante ampla? Porque é um conjunto integrado de normas. Nós temos diversas normas dentro do nosso sistema jurídico. Nós já temos todas aquelas que eu já falei. E ainda mais as leis orgânicas, que são aquelas municipais. Certamente, em cada município que vocês estão, ou nos municípios que vocês estão, existem as normas que foram ali produzidas pelos vereadores. Certo? Pela Câmara dos Vereadores. Então, é um conjunto de normas bastante amplo, certo? Então, a norma jurídica, por exemplo. O artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Homicídio simples. Matar alguém. Pena de reclusão de 6 a 20 anos. Veja bem, pessoal. O artigo 121 do Código Penal Brasileiro. Ele vai deixar claro que matar alguém é crime. Professor, mas o senhor disse que a norma jurídica é impositiva. Ela é coativa. Eu não posso deixar de fazer. Veja bem, pessoal. Existem... Todas as normas, elas são impositivas. Todavia, todavia, há aí a concepção proibitiva. Então, tem aquelas normas jurídicas que elas vão pedir pra você praticar um ato, comandar de capacete, respeitar a sinalização, pagar imposto. E há aquela previsão da norma jurídica que ela diz o que não é pra fazer. Que aí, no caso, é o Código Penal. Então, quando diz assim, matar alguém, por favor, não é pra matar alguém. Ela tá dizendo, não mate alguém. Matar alguém é crime. Não atente contra a vida de alguém. Então, a norma jurídica se aplicará a pena de prisão simples ou reclusão de 6 a 20 anos. Aquele que mata outra pessoa. Veja bem, pessoal. A norma jurídica é clara. Ela já está dizendo isso. Ela está posta. Se você abrir o Código Penal Brasileiro e ir lá no Código 121, você já vai visualizar esta leitura. E a proposição normativa? No direito penal brasileiro, o homicídio simples é reprimido com a pena de reclusão ou prisão de 6 anos a 20 anos. Ou seja, a proposição, ela está dizendo que, se cometer um crime, o sujeito vai responder por uma pena. Então, enquanto a norma jurídica está posta, a proposição que se tira dela é que não se pode cometer o crime dito dentro do ordenamento jurídico. Dentro do direito penal. Porque se o fizer, será apenado a pena de reclusão ou prisão de 6 a 20 anos. Então, para esclarecer melhor ainda, existe a previsão no Código Penal do crime de homicídio. A norma jurídica é bastante clara. Ela é muito clara. E o que é a proposição normativa? É você extrair da norma jurídica aquilo que ela quer dizer. Certo? Que no direito penal, o homicídio simples é reprimido com a pena de reclusão. Que pode chegar até a 20 anos. Certo? Gostei do colega que disse que o Palmeiras não tem mundial, viu? Forte abraço para os palmeirenses que não tem mundial. Muito embora, hoje eu estou bastante triste que o meu Corinthians apanhou de 2 a 0, viu? Não gostei. Então, pessoal, hipótese e disposição devem ser e imputação. Então, a hipótese e a disposição, é importante que se entendam. Então, seguindo a análise da norma jurídica desde um ponto de vista formal. Por que é formal? Porque já está lá posto no ordenamento jurídico. Porque está lá as claras no ordenamento jurídico. Certo? Para se conhecer seus elementos estruturais e as relações entre estes, a definiremos no plano lógico como juízo hipotético, que pode ser representado da seguinte forma. Se é A, deve ser B. Dado A, deve ser B. Pessoal, vamos lá. O importante de se entender a norma, de ter uma compreensão da norma, é para não ter uma visão tão objetiva. Como eu disse, o artigo 121 diz, matar é clínico. Anteriormente, eu disse que a lei, a norma jurídica, é impositiva. E se ela é impositiva, você não pode compreender que matar alguém dentro da sociedade é o que a norma está dizendo. Não, você tem que ter uma concepção aberta. Você tem que ter uma concepção, uma compreensão aberta do que diz respeito à norma. Então, se a norma diz algo, ela também pode estar querendo dizer outra coisa. Então, quando ela diz que matar alguém é crime, ela não está mandando você matar. Ela está dizendo que se você cometer, você vai ser apenado, ou apena que pode chegar a 20 anos. Então, não é para você fazer. Então, trata-se de uma fórmula que apresenta uma condição, um fato antecedente, uma consequência, um fato consequente, unidos por um nexo como um vínculo de imputação ou atribuição. Deve ser ou relação de imputação. O que é imputar, é atribuir, é dar a alguém algo por uma conduta que o fez antecedentemente. Então, se eu dei bom dia para vocês, eu espero que vocês me retribuam com um bom dia. com um bom dia. Mas se o sujeito cometeu um crime, deve ser a ele imputado, retribuído a ele uma pena. Essa pena não é conforme a gente imagina, é conforme a própria norma jurídica o diz. Então, se a norma diz que quem cometeu um homicídio pode chegar a pena até 20 anos, essa é a imputação do crime que cometeu e da pena que será destinada. Então, a hipótese ou suporte fático é a primeira parte e a disposição ou consequência jurídica é a segunda. Ambas sempre vinculadas mediante um nexo, uma relação de imputação, um nexo de causalidade, um nexo de vínculo entre uma conduta e a norma. Então, se eu ando com capacete, eu estou andando conforme a norma. Há um nexo entre o meu ato e o que a norma exige. Se eu pago, vou comprar uma moto, eu estou pagando um imposto conforme a norma exige. Antecedentemente, a norma exige que eu pague o imposto por uma moto comprada. Logo, existe aí o que a gente chama de nexo. Então, deve-se observar que a primeira parte e a disposição, e também observar a consequência jurídica e a segunda, que elas andam dentro de uma relação de imputação. Então, a hipótese ou suporte fático pode se identificar como os fatos lícitos ou ilícitos. Eu sou o que é lícito. É tudo aquilo que a norma não proíbe. É proibido andar de bicicleta? Não. Logo, é lícito. É proibido andar de moto sem capacete? É. E se eu ando, eu estou cometendo um ato ilícito. Então, tudo aquilo que a norma não proíbe é lícito. E tudo aquilo que a norma proíbe é ilícito. O uso de entorpecentes tem um rol que proíbe o uso de certos tipos de entorpecentes. Como, por exemplo, a cannabis. O uso dela é um uso ilícito. Então, deve-se observar. E, pra todo ato, há uma consequência. Se o sujeito praticou uma conduta lícita, ele praticou como consequência de acordo com o que diz a norma jurídica. Se ele praticar uma conduta ilícita, se ele praticar uma conduta que o ordenamento jurídico proibiu, logo, logo, ele cometeu um ato contrário à norma. E aí, vai recair sobre ele a consequência jurídica. Que, certamente, se ele praticou um ato que é proibido, a consequência é negativa. Ela é negativa. Então, pessoal, vejam bem. Pra ampliar mais ainda os horizontes. Pra que vocês compreendam melhor ainda o conteúdo. O ato cometido, ilicitamente, tem como consequência jurídica um fator negativo. Pode ser uma atribuição de pena. Pode ser uma prisão. Pode ser a resposta de um processo. Olha só. Por quê? Porque o sujeito praticou um ato ilícito. Ilícito não é o que eu digo que é ilícito. Não é o que vocês acham que é ilícito. Não é o que a igreja acha ilícito. Ilícito é aquilo que a norma diz que o é. Furto. Subtrair bens móveis a leis. Esse ato de subtrair é um ato proibitivo. Ou seja, não pode fazer. Se eu faço, eu estou cometendo uma conduta ilícita. Logo, ela é dentro da sociedade negativa. E os atos lícitos? Se eu pratico todos os atos conforme diz a própria lei. Só um instantinho, pessoal. Se eu praticar um ato conforme diz a própria lei, eu estou cometendo um ato ilícito. Eu pago meus impostos, eu contrato, eu firmo um contrato de trabalho, eu contrato um empregado para a minha empresa. Dentro do que diz o direito de trabalho, minha conduta é lícita, ela é positiva conforme o regramento jurídico. Conforme o regramento jurídico. Então, entendam. Existe a norma. E nós temos que agir conforme o que ela diz que é para agir. E não agir conforme ela o proíbe. Certo? Pessoal, vocês estão entendendo perfeitamente. Há alguma dúvida? E isso, usar drogas também são atos ilícitos. Só deve observar, Tiago, que existe um rol de drogas. E algumas são tidas como ilícitas e outras não. Até porque a concepção de drogas é bastante ampla. O remédio é uma droga. O remédio para dor de cabeça. O remédio tarja preta pode ser compreendido como uma droga. O próprio álcool, cerveja, pode ser compreendido como uma droga. Mas não é ilícito. Certo? Então, deve-se observar o rol que taxa. Porque são drogas ilícitas. Por isso que é bastante ampla essa ideia de drogas. Então, pessoal, vocês estão entendendo? Há alguma dúvida? Gostaria de ter a participação de vocês. É muito importante. Até porque esse assunto de direito, de introdução ao estudo do direito, ele geralmente causa algumas dúvidas. Causa algumas dúvidas. Então, é importante ter a participação de vocês dentro deste assunto. Certo? Estou só me achando aqui nos slides. Então, disposição ou consequência jurídica, como nós vimos, consiste na sanção ou no efeito jurídico previsto na norma, cuja aplicação encontra-se condicionada à ocorrência da hipótese fática, do suporte fática, do ato que vem a acontecer. Pessoal, é importante que se diga e faça aqui uma observação que muitas vezes nós, dentro do nosso ímpio, queremos agir conforme aquela compreensão que nós temos socialmente. O sujeito cometeu um crime, então, ele merece a morte. Isso está dentro de nós, historicamente. Porque nós sempre resolvemos tudo à base da brutalidade. A brutalidade, por exemplo, brutalidade. Então, se o sujeito cometesse um crime, ele tinha como resultado, a sociedade o matava, visto aí a situação de Jesus Cristo. Não é que não cometeu nenhum crime, mas ele foi a voto popular. E a população, na época, a sociedade, na época, votou pela sua crucificação, que era uma forma de pena para a criminosa da época. Hoje, Hoje, tendo um sistema jurídico, quem atribui a pena não somos nós. A sanção jurídica apenas deve ser aplicada está condicionada à própria norma. Por isso que o artigo 121 do Código Penal vai dizer matar alguém pena que pode chegar até 20 anos. Não somos nós que vamos dizer qual é a pena. É o Estado que o vai fazer dentro do limite da norma. O Jorge está pedindo um salve para a Lagoa do Barro. Seja bem-vindo, Jorge. Então, essa concepção é muito importante que se diga porque dentro do direito existe existem aí as concepções sociais. Cada um quer dizer aquilo que compreende ser, sendo que o que deve ser compreendido é o que a norma o diz. Então, pessoal, o nexo consiste no enlance que conecta e vincula a hipótese com a consequência e se expressa com o verbo dever ser. A norma está enunciada em termos condicionais. O direito ocupa-se da conduta que deve ser. Portanto, o nexo expressa-se juntamente com o verbo dever ser. Este é o elemento que determina a relação de imputação que caracteriza a norma jurídica porque, em virtude de estabelecer a conduta que deve ser, a consequência sanção é imputada à transgressão. Então, pessoal, a norma é bastante ampla. Existe um nexo que vincula nossos atos à própria norma. E se a gente cometer o ato contrário do que diz a norma, contrário do que diz a norma, há a aplicação de uma sanção porque houve o que? Uma transgressão porque houve um desrespeito à norma. Então, todas as nossas condutas são pautadas pelo conjunto de normas. E esse nexo espera-se que seja sempre positivo. Espera-se sempre que nossas condutas sejam de acordo com as normas. Pessoal, bem simples de se entender. Aqui, aos cristãos que têm como a Bíblia o seu caminho de conduta, ou seja, todos os atos dos cristãos são pautados na Bíblia. Imagine e ampliam a ideia de que todos os atos da convivência em sociedade devem ser pautados na lei, devem ser pautados na norma. Então, fazer algo contrário à norma é transgredir. E se transgredir a norma vai ser uma aplicação, vai ter uma sanção penal. Não necessário penal, porque pode ser uma sanção cível. Por exemplo, estou dirigindo meu carro e venho a abarruar outra pessoa. Ora mais, eu causei um dano. Eu tenho como sanção uma pena? Não. Eu tenho como sanção a reparação do bem do outro, do outro indivíduo. Porque eu transgredir o que o direito civil diz. Eu não posso causar um prejuízo. Eu não posso danificar de modo algum o bem de outro. Certo, pessoal? Pessoal, vocês estão entendendo. O conteúdo está fluindo. Direito é muito interessante. Eu digo que é uma das matérias mais importantes para se ter uma vivência em sociedade. A gente estuda tanta matéria no ensino fundamental, no ensino médio, e esquece de outras que é muito importante. É muito importante dentro da sociedade a gente ter o conhecimento, por exemplo, de que se a gente compra um celular e ele vier com problema de fábrica, a gente tem o direito de reclamar para a empresa. Se a gente tem uns, compra um som, compra um próprio celular e ele vem com um defeito ou a gente quer desistir da compra que já fez, que já inclusive pagou, pode fazer dentro de um limite de sete dias dentro daquela empresa. Olha só a importância que é entender o direito. Imagine só se a gente vai num órgão público e pede ali um levantamento de gastos daquele órgão público. Eu quero saber quanto é que vocês, quanto é que essa secretaria está gastando com a educação e eles não dão, eles não fornecem, você tem o direito de reclamar aquilo que você está solicitando porque você é um indivíduo dentro da sociedade e que paga imposto e por pagar imposto você tem direito àquela informação. e se eles não fazem que a gente está transgredindo o sistema jurídico já não é o indivíduo e sim o órgão. Só para que vocês entendam e ampliem a ideia do direito. É muito importante entender o direito para viver dentro de uma sociedade. Então, a fórmula do dever ser, imagine só, dado que A deve ser B. Dada a transgressão normativa deve ser a sanção ao responsável. Como ensina Hans Kelsen, sendo o direito uma ordem coativa e positiva que todo indivíduo da sociedade deve observar, que todo indivíduo da sociedade deve cumprir. uma ordem coativa da conduta humana, a sanção é o elemento pelo qual esta coação se materializa. Ao mesmo tempo, é o elemento que permite distinguir o direito de outras ordens normativas da conduta, pois somente ele é uma ordem coativa. coativa, veja bem pessoal, o A deve ser B. Então pessoal, se o conjunto de normas ele é coativo, a gente deve respeitá-lo. se a gente transgride automaticamente vai cair ali uma pena cair entre aspas uma pena sobre aquela conduta transgressora. Pessoal, somente o direito tem essa capacidade. Por que é importante que diga somente o direito? Porque eu disse por exemplo que o direito civil ele diz que todo o o direito civil diz que todo o direito civil diz que todo o bem que tivesse danificado deve ser reparado pelo danificador. Então se eu danificar o carro do Jefferson do Jorge a moto do Tiago eu devo assim reparar. Eu devo assim reparar. Veja bem a norma é quem diz isso. mas se eu danifico Tiago Tiago Martins a sua moto você não pode vir danificar o meu carro porque a norma não lhe dá essa possibilidade. É somente a norma que exige a aplicação de uma pena. É somente a norma cabe a ela dizer dizer o que eu devo reparar. então o sujeito que comete um crime de roubo no meio da rua ele não pode ser violentado pelos outros indivíduos da sociedade porque não há uma previsão assim no conjunto de normas porque não somos nós que diz qual é a pena que o sujeito tem que levar por aquele ato ilícito e sim a própria norma. certo pessoal pessoal nós estamos faltando seis minutos de aula como vocês já sabem após esses seis minutos nós temos três minutos para tomar uma água ir ao banheiro e logo em seguida a gente retoma com o nosso conteúdo fiquem atentos então pessoal se as normas são os elementos que compõem o direito lógico será que nelas se estabelece atos coercitivos que sejam sancionadoras daí a presença em sua estrutura do ilícito e da sanção pessoal eu espero que tenha ficado claro que quem diz a sanção que o sujeito que cometeu um ato ilícito que ele deva cumprir é a própria norma não são os indivíduos da sociedade ah professor não mas tem um sujeito ali que ele tá atormentando a minha zona ele tá assaltando ele tá furtando as casas se eu pegar ele se eu pegar ele eu vou fazer isso e isso e isso com ele aí você também vai tá cometendo um curto contra um sujeito que também vai cometer outros crimes professor não tem essa liberdade eu não tenho essa liberdade há algumas possibilidades como legítima defesa mas a ideia inicial que se deve guardar é que não é que não pode de modo açoitar um sujeito que foi acusado que acabou de cometer um crime porque você também pode estar incidindo sobre outro crime de violência de tortura então você sai da figura de cidadão por causa do seu ímpeto para entrar dentro da figura de um criminoso olha o perigo que é isso eu chamo atenção porque parece que está se tornando cada vez comum atos de criminalidade dentro da sociedade onde o cidadão ele sai da sua esfera de cidadão para cometer um crime porque ele quer vingança contra alguém que cometer outro crime seja um furto seja um roubo pessoal se a gente elegeu o sistema de normas para a gente viver em sociedade então a gente tem que acreditar que ele vai fazer aquilo que se espera que é controlar a sociedade não somos nós que dizemos qual a sanção qual a pena que o sujeito merece é o próprio sistema normativo é o próprio conjunto de normas por isso que quando vocês forem abrir o direito penal o código penal vocês verão que para toda conduta criminosa há uma pena é justamente para a gente como indivíduo da sociedade não andar acreditando que é que merece o sujeito que comete determinado crime ele merece aquilo que diz a lei ele merece aquilo que diz a lei certo pessoal então observação se a transgressão é de descumprimento de um dever imposto pela norma porque este elemento dever não está presente na estrutura lógico formal dela que é o se denomina de norma secundária em relação a norma primária que contém a sanção aquela cujo conteúdo é o dever a conduta oposta oposta a da hipótese da norma primária e a considera um mero derivado lógico desta relevante em sua compreensão de norma então pessoal por etapas se a transgressão é descumprimento de um dever imposto pela norma porque este elemento dever não está presente na estrutura lógica formal dela porque nós temos uma compreensão que é hermenêutica e nós visualizamos uma norma fazemos uma leitura da norma que ela é bem objetiva e dali extraímos a sua compreensão aquela máxima que eu já falei para vocês se a gente vê uma lei uma norma que ela diz que matar é crime ela não está dizendo que você que nós indivíduos da sociedade temos que matar ela está dizendo que não pode e não pode matar ela está dizendo que existe bens ali que são protegidos pela norma e o principal no caso do homicídio é a vida sim a vida a norma não vai dizer isso ela está lá prevista no código fria e seca como a gente costuma dizer todavia a gente extrai dela vários deveres que devem ser respeitados a gente passa a compreender a norma de uma maneira bastante ampla então quando ela prevê que não pode cometer ou melhor quando ela prevê que o furto tem uma pena que pode chegar a 5 anos que é o artigo 155 ela está dizendo não furte não pegue nada o que é alheio mas ela está protegendo quem? qual a compreensão que se tira? se não é para me pegar nada do que é alheio qual a compreensão que se tira? ela está protegendo o bem sim o bem que é meu o sujeito ele vem ele me furta no celular ele está pegando o meu bem a minha propriedade isso é da minha propriedade isso é o bem meu logo logo quando há uma previsão de não furtar ou melhor dizendo há uma previsão de furto no código penal ela está protegendo o bem do sujeito do indivíduo da sociedade certo pessoal então pessoal tenham aí essa compreensão a gente discute logo mais três minutinhos aí de descanso para todos vocês retornamos logo mais pessoal forte abraço e aí Música